A noite cai na fazenda e a lua banho pelhado As lamparinas acendem, o motor já foi desligado Silêncio que embora a gente não demora a ser quebrado Violas vêm compensando, um dia vem trabalhado O verso que sai à toa, de boca sempre calada Já lembra de uma pessoa, ideia premeditada Morena que me surta, desfiando essa toada Que meu coração lhe sirva, um dia de invernada Espero se for preciso, mais uma longa jornada Às vezes perco disso, mas volto pra essa estrada Que chega no paraíso, onde a paixão fez morar O verso que sai à toa, desfiando essa toa, desfiando essa toa O verso que sai à toa, desfiando essa toa O verso que sai à toa, desfiando essa toa Sempre calada Já lembra de uma pessoa, ideia premeditada Morena que me surta, desfiando essa toa Que meu coração lhe sirva, um dia de invernada Te espero se for preciso, mais uma longa jornada Às vezes perco juízo, mas volto pra essa estrada Que chega no paraíso, onde a paixão fez morar Que chega no paraíso, onde a paixão fez morar Que chega no paraíso, onde a paixão fez morar Que chega no paraíso, onde a paixão fez morar Que chega no paraíso, onde a paixão fez morar